Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o quinto ano do Colégio Imaús. Pessoal, vou fazer a correção das atividades que eu deixei no livro de vocês e algumas atividades complementares também sobre as questões sociais da região sudeste. Número um, dê exemplos dos contrastes sociais que existem na região sudeste. Como exemplo desses contrastes, gente, nós podemos citar as diferenças em relação à renda, ao poder aquisitivo, as diferenças em relação à moradia, né? Enquanto nós temos moradias de luxo, moradias grandes, condomínios fechados, tem pessoas que moram em casas precárias, tem pessoas que moram nas ruas, tudo isso em função da desigualdade social. E essa diferença também, ela é refletida no acesso aos postos de emprego, né? Nas oportunidades de trabalho e também no acesso à educação, acesso à cultura, acesso ao lazer também. Número dois, de que maneira o crescimento desordenado da urbanização na região sudeste contribuiu para as desigualdades sociais predominantes? Bom, primeiro a gente tem que entender o que são as desigualdades sociais. As desigualdades sociais, elas são as más condições de vida, moradias precárias, como nós já vimos, né? Má distribuição de renda, falta de acesso à saúde, falta de acesso à educação. Tudo isso se enquadra nessas desigualdades sociais. E como que o crescimento desordenado pode contribuir para isso? Esse crescimento desordenado da urbanização pessoal, as cidades não têm estrutura para atender a todas essas pessoas, a demanda de toda a população. Então vai faltar emprego, vai faltar moradia, vai faltar saneamento básico para as pessoas. Quando as cidades não têm infraestrutura, isso vai acabar intensificando essas desigualdades sociais. A cidade não possui infraestrutura e emprego para toda a população, o que tem como consequências o trabalho informal, construção de moradias precárias, falta de acesso a saneamento básico, dentre outros. Da região sudeste, qual cidade apresenta maiores desigualdades sociais? Por quê? É a cidade de São Paulo, né gente? É a cidade mais populosa do Brasil, né? É a mais desenvolvida economicamente e industrialmente. Então é a cidade que se torna mais atrativa, que atrai migrantes de todo o Brasil. Então a população vai crescendo e a infraestrutura não dá conta de atender a toda essa população. Número 4. Quais fatores podemos citar como exemplos de principais impulsionadores para a favelização? Baixa renda dos moradores, falta de políticas públicas de moradia, alto custo dos terrenos e das construções. Se a pessoa tem uma baixa renda, consequentemente, ela não vai ter condições de pagar por uma habitação cara, de pagar por uma moradia cara. Então ela acaba se direcionando para as regiões mais periféricas, onde as moradias têm um custo mais baixo. Agora nós vamos fazer a correção do livro, das páginas 128 e 129. Página 128. Observe a charge e escreve uma frase sobre a crítica proposta pelo autor. A charge é essa. Nós vemos que tem uma senhora descendo a escada, tem alguns serviçais segurando o vestido, um vestido luxuoso, é uma casa luxuosa. Querida, você está um luxo, aonde vamos? Participar de uma passeata contra a concentração de renda e a discriminação social. O que é que nós vemos, gente? É uma crítica, né? Ela é uma pessoa que tem um alto poder aquisitivo, de acordo com o que a charge nos traz, e ela vai fazer uma manifestação contra a concentração de renda. Então, assim, está fazendo uma crítica em relação a essa classe, em relação a essa população. A charge demonstra que existe uma grande desigualdade social na sociedade brasileira. Que existe uma grande concentração de renda, né, gente? A renda é muito mais distribuída. Uns tem muitos, poucos tem muito, enquanto muitos tem pouco. Dois. Cite dois fatores que demonstram a desigualdade social presente nas grandes cidades do sudeste brasileiro. O grande número de moradores em favelas, a existência de muitos moradores de rua, o desemprego de grande parte da população, dentre outros. Número três. Por que combater o analfabetismo é importante medida para diminuir a desigualdade social no Brasil? Porque a educação possibilita ao indivíduo se qualificar, concorrer a melhores vagas de emprego, ter um salário melhor, né, ter uma renda melhor. O que vai possibilitá-lo ter um melhor padrão de vida, ter uma qualidade de vida melhor. 4. Em sua opinião, um morador de rua tem acesso total à cidadania? Justifique sua resposta. É na opinião de vocês, tá bem, gente? De acordo com o que a gente tem estudado, eu trouxe aqui o que é a cidadania. A cidadania, ela é constituída pela junção de uma série de direitos e deveres. Dentre os deveres, votar, cumprir leis, proteger o patrimônio público, proteger a natureza, respeitar as leis. Dentre os direitos do cidadão, direito à saúde, educação, moradia, trabalho, previdência social, lazer, entre outros. Então, pelos direitos aqui, vocês acham que um morador de rua, ele tem acesso total à cidadania? Pelo significado, pelo que engloba a cidadania, não, né, gente? Se a pessoa é um morador de rua, ela não tem acesso à moradia. Se ela está morando na rua, logo, ela não tem acesso a um trabalho. Se ela está morando na rua, logo, ela não tem acesso à educação. Quando eu falo educação, gente, não é educação de ser cortês, de ser gentil, não. Só isso. Mas é aquela educação para adquirir conhecimentos. Página 129. Resolva a palavra cruzada. Principal metrópole brasileira. Grande São Paulo. É considerada metrópole nacional, né? Grande metrópole nacional. Porque exerce influência em todo o território nacional. Processo de crescimento da população das cidades. É a urbanização. É quando a população da cidade cresce mais que a população do campo. Há uma migração do campo para a cidade. Três. Setor econômico importante no sudeste, onde se transforma matérias-primas em produtos ou bens de consumo. A indústria. Quatro. Paisagem natural característica do relevo do sudeste. Serranas, né? Uma região de serras, né? Cinco. Problema ambiental comum nas encostas serranas da região sudeste. Deslizamentos. É um problema comum. É um fenômeno natural que é intensificado pela construção de moradias. Clima típico do sudeste brasileiro. Tropical. Processo de crescimento das favelas. É a favelização. É quando há uma expansão desses aglomerados, dessas favelas. Nós finalizamos a correção. Nós vamos continuar estudando sobre as regiões do Brasil. Vamos iniciar com a região sul do Brasil. A região sul do Brasil é a menor região em extinção territorial e abriga a terceira maior população. É a região, gente, que vai possuir as características mais diferentes das demais regiões. Em função da sua posição geográfica, né? E em função do processo de colonização que essa região recebeu. Nesta aula, nós vamos falar das características naturais desta região. Clima, vegetação, relevo. Os estados que compõem a região sul do Brasil são Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Observem que a região sul do Brasil, somente o norte do estado do Paraná, é que está na zona tropical. Entre os trópicos, todo o restante da região sul está na zona subtropical. É interessante prestar atenção nessa posição geográfica, gente. Porque essa localização vai interferir no tipo climático, vai interferir nas características naturais da região sul. A região sul, então, ela está localizada na porção meridional do Brasil. O que é que quer dizer isso? É a região mais ao sul do Brasil. E faz fronteira com os países do Cone Sul. Argentina, Paraguai e Uruguai. Por que é importante essa fronteira? Fazer fronteira com estes três países facilita as transações comerciais, não é mesmo? Tem um contato mais direto com estes países e intensifica essas relações comerciais. O clima predominante é o subtropical, porque a região sul está na zona temperada. Está, podemos dizer assim, abaixo do trópico de Capricórnio. Com exceção do norte do estado do Paraná. De acordo com o que a gente pode observar com este climograma, vamos analisar primeiro a pluviosidade. Pluviosidade é a quantidade de chuva, é o quanto chove, né? Nós temos aqui os meses de janeiro a dezembro. Clima subtropical úmido com invernos rigorosos. Nas áreas mais elevadas. Este lugar aqui é São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Observem aqui, gente, a precipitação, a pluviosidade. São essas barras V, com destaque verde, né? Demonstrando o quanto chove em cada mês. Observem que o volume de chuvas, ele é alto durante todo o ano. Então, a gente diz que as chuvas, elas são bem distribuídas durante o ano. Agora, observem que a temperatura, ela cai drasticamente de maio a setembro. Ou seja, é o inverno, né? E este tipo de clima pode cair geadas, né? Pode nevar também. Porque a temperatura, ela fica muito baixa. Principalmente nas regiões mais serranas. Nas regiões onde a altitude é maior. Por que que essa região tem esse clima frio, né? Essas temperaturas tão baixas durante o inverno. Porque essa região recebe influência da massa de ar polar atlântica. Que é uma massa de ar polar bem fria. Porque ela se forma, gente, lá na Antártica, né? Então, é uma massa de ar bem fria. O que acaba influenciando esta região aqui. A região sul do Brasil. O verão na região, nesta região aqui, é um verão com temperaturas mais elevadas. Trouxe aqui pra vocês, a massa de ar polar atlântica, observem. Ela se forma na região da Antártica. E exerce influência na região sul do Brasil. É a região onde ela primeiro passa, né? Deixando a sua friagem. Deixando as suas características. As massas de ar, gente, são bolsões de ar. Que possuem características próprias. Como pressão, como temperatura e como umidade. E ao se deslocarem, elas vão perdendo essas características. Vão assimilando as características das regiões por onde elas vão passando. A vegetação da região sul. Nós vamos ter como tipos principais de formações vegetacionais. A mata de araucária, o famoso pinheiro do Pará. A mata atlântica. Formação de campos na região do Rio Grande do Sul. E cerrado bem pouquinho aqui no Paraná. Com o predomínio da mata de araucárias. Que se estende desde o Paraná até o Rio Grande do Sul. A mata de araucárias, gente, ela se forma em regiões onde tem uma altitude maior. De um relevo mais elevado. A região de campos é uma região mais plana, né? De planícies. É considerado também como campos sulinos. A mata de araucárias, ela é a mata que representa a região sul do Brasil. Nesta imagem aqui nós temos a região de campos, né? Os campos sulinos, também conhecidos como as pradarias e ou pampas gaúchos, né? Porque estão predominantes no Rio Grande do Sul. O relevo. Só falar um pouquinho da mata atlântica, gente. Eu não vou discutir a mata atlântica nesta aula com vocês. Porque na próxima aula nós vamos entender sobre os impactos ambientais na região sul. O relevo. Ele apresenta planaltos, planícies, né? Serras também. Com destaque para o planalto atlântico e planalto meridional. Planalto, gente, é aquela área mais elevada. Que já sofreu muito desgaste, né? Que vem sofrendo desgaste, vem sofrendo com processos erosivos. Ao sul da região, encontra-se a formação de um relevo mais plano. São as planícies. Conforme a gente pode observar aqui pelo mapa. No litoral do Rio Grande do Sul, formam-se as planícies alagadas. E na região da campanha gaúcha, ocorrem as coxilhas. São meio morros, né? São morros... Formações de morros menores. Essas são as coxilhas. Finalizamos a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem. No livro de geografia, páginas 130, 133 e 134. Tem mais quatro perguntas também com atividades complementares. Copiem as perguntas no caderno, tá bem? Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. E lembrem-se, juntos no caminho certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto